Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Espero que sim, está tudo bem. O que está falando aqui é o Bruno Motta, é o seguinte, essa máquina aqui, essa Sony VAIO MBX 218, a modelo da placa, é um Sony velho, um Core 2 Duo, como você está vendo, são máquinas antigas, mas robustas, eu gosto dessas máquinas, tá? Sua máquina é boa, está de reparo. O que acontece? Tem 3,5V aqui, 3,5V, 5V, está vendo? 3V, está vendo? E se eu apertar Start aqui, ela não liga, não liga, está vendo? Ela, essa máquina, ó, a BIS está alimentada, ó, BIS aqui alimentada, vou mostrar aqui para vocês, a Pino 8, ó, a Pino 8 aqui, ó, aqui, ó, 3V, está vendo? 3V, é, eu gravei a BIS, não foi, tá? Tem, o BIS está sendo alimentado, está sendo alimentado, tem a CI, mas quando você aperta o botão aqui, você aperta o botão de Start, o RFM Reset não aciona, não faz nada, não, não gera, não tem 3V de resposta no Multi-IO, e o cristal aqui, está oscilando no Multi-IO, a princípio, ou seja, o Multi-IO, a princípio, está funcional, tá? E foi gravado também a BIS, não é problema de dados, então, o que que, é, o que que fazer, então, com esse caso, assim? Nesse caso aqui, é, existe um, um CI, um circuito de, pelo que eu sei, aceleramento da tampa, chamado LEAD, e, se tiver, se ele dá defeito, a máquina não liga, ele fica aterrando o comando, fica aterrando o LEAD, o defeito do CI, e não liga, ele entra em curto, entendeu? E aí, faz a máquina não ligar, entendeu? Deixa, já volto já, deixa eu só dar uma pausa aqui, para ter o telefone, calma aí. É, voltando aqui, essa placa aqui, está virada ao contrário, é, que aqui, o LEAD ficou do outro lado, né? Ó, esse aqui, se é responsável pelo LEAD, esses dois pinos aqui, tem que dar 3V, tá? Não pode estar aterrado, nenhuma diferença não, aqui, de baixo, tem que dar 3V. Se eu gostar aqui, ó, dá 0,70V, o outro lado aqui, o outro, 0,60V, por aí, o outro lado também. Ou seja, fatalmente, esse carinha aqui está ruim, vou tirar ele aqui agora, e, e, provavelmente, a máquina vai ligar, porque ele está com defeito. Deixa eu posicionar a câmera aqui, mas está tirando para vocês, e, vamos ver a diferença. Vamos tirar o transistor do LEAD agora, a gente não, o CI, né? Parece o transistor, vamos tirar aqui, ó. Tirei. Essa fumaça que saiu aqui, foi do plástico aqui embaixo, mas essa aqui ia drenar demais, tá? Deixa eu tirar aqui. Vamos tirar aqui o plástico, pronto. E agora vamos... testar. Vou desligar aqui. E agora, vamos testar. Vou botar aqui, ó. Está ligado, está ligado aqui, tá? Ó. Vou medir aqui. Vamos medir aqui, ó. Vamos. Ó, 3V apareceu, ó. Está vendo aqui, ó? 3V. O presente. E, com isso, vai ligar a placa. Vou apertar o botão aqui, ó. Olha lá. Já ligou, ó. Depois já rodou, o LEAD já atendeu. Tá, então, agora, vamos testar, né? Botar o teclado, montar ela pro... Tentar de auto-CI desse aqui, ou esse que você vai usar de auto-CI. E... Vamos ver se a gente consegue... É... Tentar de auto-CI, ou se a gente consegue... Consegue... Consegue botar a máquina 100%, né? Porque, pode ficar sem CI, pode. Mas, se ficar sem CI, você vai fechar a tela, a máquina não entra stand-by. Então, eu vou tentar arrumar um CI similarzinho aqui. Se acha que você vai achar um compo ativo. E botar aqui, pra que a máquina vai ficar 100%. Se não, se não tiver, vai ficar 100%, entendeu? Porque isso aí não impede o funcionamento da máquina. Mas, se tiver aí, quando é feito, a máquina não liga. Então, vamos ver se acha algum igual aqui. Bem, vou tirar o LEAD dessa placa sucata aqui, ó. Que está apontando aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. Já botei fluxo. E vamos ver se vai... Funcionar. Vamos tirar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Um pouquinho torto. Ajeitar melhor aqui. Assim. Pronto. Agora, vou ajeitar aqui, pra testar aqui. Vou ver se funcionou. Vou testar aqui com vocês. Tirar a placa sucata do lugar, né? Ali de cima. Vou botar a placa direitinho aqui e testar. Aqui, com o LEAD já soldado. Vamos medir aqui, ó. Vamos medir aqui, ó. Então, 2.75 aqui, ó. É que está com o maior contato, tá? 2.75. Aproximada de 3 volts, né? E, ó. Agora, já ligou, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vamos contar. Tá pra soltar de 3 volts, tá vendo? Funcionando. Funcionando. Perfeitamente. Vai dar 3 volts ali. E o 3 volts, viu? Então... O problema dessa máquina era só o LEAD. Que é o circuito, pelo que eu sei, de acionamento da tampa. De fechar, abrir a tampa. Então, é isso, gente. Eu vou montar a máquina e mostro o resultado final pra vocês. Tá aí, gente. O Sony vai o... Vai reparar do problema do LEAD, como eu mostrei a vocês. É... Se você gostou do vídeo aí, clique em gostei. Se inscreve no canal aí. Se quiser mandar a máquina pra mim, o link está na descrição do vídeo, né? E é isso. Foi uma falha de LEAD. Do circuito LEAD. Com a atratura da máquina, né? Uma pequena peça, faz a máquina não funcionar. E... Ela estava com problema. Devia estar provavelmente em curto com terra. Entendeu? Estava dando... Ou... Curto não. Curto com fuga no terra. A peça fazendo os 3 volts derrubar a máquina não ligar. Entendeu? Dando o... Entendimento errado do Super IO. Então, é isso aí. A máquina velhinha, mas... As guerreiras, né? Então, tá aí. É... Então, se vocês quiserem mandar a máquina, o link está na descrição do vídeo, tá? É... Então, notebook, macbook, iMac... É... Ion. Entendeu? Placa de vídeo. Tudo isso aceitamos, tá bom? E aquela fumacinha que saiu foi isso aqui, ó. Esse plástico aqui, ó. Que acabei não tirando na hora, mas não influenciou em nada. Entendeu? Só é uma fumacinha boba. Podia ter cortado o vídeo de estar feito de novo, só que resolvi não fazer. Porque... Tá corrido aqui, entendeu? E... Isso é bobeira. Então, é isso, gente. Valeu, então. Até o próximo vídeo. Obrigado aí. E se inscreve no canal, hein. Fui.